Acho que nós tivemos a oportunidade de viver essa noite num momento memorável para a cultura, não só da nossa terra, mas para a cultura brasileira. O Belaba hoje se firma como a grande capital, pode-se dizer assim, do folclore nacional, com esse que é o primeiro festival nacional de catira e recortados. Na minha opinião, existem muitos encontros que buscam preservar a cultura, mas esse que é o primeiro festival com competição, com regras estabelecidas e ainda contendo a presença de pessoas muito conhecedoras do assunto, que foram os nossos jurados, isso só engrandece a nossa terra. O meu depoimento é que isso foi fantástico e essa noite foi memorável.